Fala Pessoas, tu vens? Boas Pessoal Estamos aqui a fazer mais um vídeo de skin do Spotlight Desta vez é a skin do Blitzcrank Ai Blitzcrank Está mesmo muito fixe Vá, eu estou aqui a fazer com o Pedro Pedro, tudo bem com a tica da família? E agora vamos mostrar os skills Então vá, o braço dele É assim, pronto Agora é minha vez Basicamente o gajo manda tipo, manda o braço Mas o braço não volta Por isso eu não sei como é que ele vem É um bocado estranho Pedro Estás-me a matar? Eu não sei como é que ele vem Mas o braço vai Mas não volta Mas pronto Ok, agora O coisinho para correr é O gajo vai basicamente a vó E é muito fixe também por acaso Vá Agora O soco Sim, uma chapada Aquela chapada vá, um spot É tipo Vá, tá Vão Olha, agora já mostra a passiva É mesmo bonita É mesmo bonita É mesmo bonita É mesmo bonita É É É Isto aqui já é Pronto Isto aqui já é batota Isto aqui já é batota Isto aqui já é batota Sim senhor Vá Ok Já mostraste o ultimate Pedro Vá Mas mostras outra vez Porque eu quero Vá Não vamos comprar nada Isto aqui é mesmo Só porque Vá 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 Medical Vá 150 Vá Vá Não é justo O ultimate do gajo é basicamente tipo, anda cá, mas o que é ser eu fazer? Ok, é basicamente, não me deixe chocos vá, é basicamente isto, olha a minha mãe gritar, viram? Mesmo muito bacana vá, agora Pedro, vamos mostrar para cima, anda cá, tá, olha para aquilo, é um shield muito bonito, 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 não, 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 já agora mostro ele a morrer. Ahm, mata-me Pedro, pronto, basicamente é isto, é isto, ele desliga-se depois no fim, está muito fixe, bem, e é só, é só não é? É, é só, já mostramos tudo então, espero que tenham que, não, o que é que falta então, o que é que falta? Ah, Macarena, claro, outra vez Pedro, vai, eu canto, porra, agora o meu gajo nasceu, isso foi para a câmera, ok, dá, bora. Bailha-te o corpo, alegria Macarena, nananana, já agora mostramos o gajo a rir-se. O que é que falta? É, vai, vai. Confia que eu vou aliviar? Ah, está, vai, estou a lixar pah! Ahm, humm... Estou-me a lixar pá. Então vá, então é tudo por hoje, por hoje e por amanhã e daqui adiante, Eu espero que vocês tenham apreciado isto. E não se esqueçam... Ah, tanto barulho! Se gostaram... Se vocês gostaram, metam um gosto no vídeo. Calma, olha, vocês pensam que eu não to bem. Tomem a shutdown! E espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem para a próxima. Ganhaste o caralho, vocês podem... Mas ganhaste. Não se esqueçam de deixar um gosto. E não sei mais o que. E até a próxima pessoal. Fiquem. Subscribe. Comment, like e subscribe. Pode ser, pode ser. Ok pessoal, até a próxima.